Olá, é a Simone Magalhães do dia, hoje vem? Ah, tudo bem, amor. Bom, eu vou perguntar mais para a política, mas eu acho que me interessa a todo mundo saber o que você acha. O que você acha? É o seguinte, as nossas cidades, não só o Rio como várias cidades do Brasil, estão sofrendo muito com a violência. E já mudaram diversas possibilidades e nada acontece, só piora. E o presidente da República está querendo que cada pessoa tenha uma arma em casa. Eu quero saber... Eu não sei se é a favor ou não, sabe? Essa reação... É a favor ou não... Se você acha que estamos nesse mundo, em todo mundo... Agora, desculpe se eu vou decepcionar muitos de vocês, mas eu acho que nós vivemos uma guerra. Entende? E na guerra um lado está desarmado e o outro arraste. Isso é um problema... Isso é um problema... Isso é um problema... Não é muito sério... Para um lado desarmado. Sabe? Enfim... Eu cresci vendo meu pai ter uma arma em casa, sabe? Uma gavetinha com chave que eu não me cheia porque não tinha acesso, né? Mas, à noite, ele tirava da gaveta aquela arma e botava perto dele na capiceira. Tá? A preocupação que ele tinha por qualquer tipo de violência, qualquer tipo de invasão na nossa casa. Entende? Ele protegia a nossa casa dessa forma. Então, eu acho que isso é uma coisa para ser analisado com muito cuidado, porque realmente vivemos uma guerra com um lado armado e outro, desarmado, pelo menos. Agora, provavelmente, para você ter uma arma, você ter muito cuidado, os critérios têm que ser muito sedentos, indígenas.